Uh-uh-uh, uh-uh-uh, spend my days, love in a haze, trying to forget you, babe, I fall back down, gotta stay high Prepara que agora é hora de cuidar das poderosas, são todas mulheres, estamos no outubro rosa E essa campanha é até para as mais novas, que fiquem em alerta desde agora Prepara, se nunca fez mamografia é bom fazer, se já faz mais de um ano tem que refazer Vamos lutar contra o câncer, nós temos poder, prevenindo desde o início vai vencer Faz o alto exame apalpando, com delicadeza procurando No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa Faz o alto exame apalpando, com delicadeza procurando No espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa Para que agora é hora de cuidar das poderosas, são todas mulheres Diz o Evangelho que em alguns momentos Jesus não conseguiu fazer alguma coisa pelas pessoas Não porque ele não quisesse, não porque fosse importante Mas porque as pessoas eram capazes de acolher aquilo que ele como Cristo poderia realizar O que Cristo teve para realizar Tens palavras